Olá, aqui é a Joyce Santiago Nal e hoje eu tô aqui pra convidar todos vocês pro aniversário de 3 anos do blog Então, o blog tá fazendo 3 anos, então eu e a Letícia do blog Lê Lendo Lido a gente resolveu fazer uma parceria pra fazer um super sorteio pra todos os nossos leitores junto com a gente tá mais 16 blogs instagrams e canais literários que são nossos amigos que toparam fazer parte dessa parceria e fazer um mega sorteio, então, pra vocês com muitos, muitos livros e eu tô aqui pra convidar vocês pra participarem e dizer pra vocês quais são esses livros e o que a gente vai tá sorteando por aí eu vou botar aqui do lado as imagens dos kits o sorteio principal, que é um sorteio que tá rolando nos blogs, então cada um desses 16 blogs e mais o meu e o da Letícia vai ter lá os formulários pra vocês preencherem e nesse sorteio são 3 kits e 5 ganhadores no primeiro kit é um kit do editor Arqueiro e Arqueiro cedeu 2 livros que é Ninféias Negras que é um lançamento deles e um outro livro do mesmo autor que é O Voo da Libélula esse é um kit e os 2 livros vai pra uma pessoa o segundo kit tem 10 livros e o primeiro sorteado vai ter o direito de escolher os 5 primeiros livros e o segundo sorteado vai ficar com o restante os livros são Cidade dos Etéreos Contos Peculiares Quando o Amor Bater na Sua Porta Uma Estrada de Jellicoe O Casamento Não É Para Você É Para a Pessoa Que Você Ama Um Gata de Rua Chamado Bobby Poderes O Problema dos Três Corpos Frozen, Coração Congelado e Boa Noite Estranho e no segundo kit é a mesma coisa mas aqui a gente tem 9 livros e um kit de 30 marcadores também então o primeiro sorteado escolhe os 5 livros e o segundo sorteado vai ficar com o restante e os marcadores acho que tá bem fácil de entender né nesse kit então a gente tem Beck Bloom em Hollywood é aquela edição em capa dura tá a garota do calendário janeiro laranja mecânica garota desaparecida George mentirosos misteriosos selvagem e irresistível as letras do amor e a nona vida de Lou Drax e também além desse sorteio vai estar rolando um outro sorteio nas nossas fanpages tanto na minha do Estante Agonal quanto da Letícia o Lê Lendo Lido tá esse sorteio em parceria com a editora Darkside e a gente vai estar sorteando dois livros nesse sorteio a pessoa ganhadora vai poder escolher quais dois livros ela quer do catálogo da Darkside e da Dark Love que é um selo especial da editora claro que esses livros estão sujeitos à disponibilidade de estoque então saibam que pode ter algum kit que não vai ter na editora e tu vai ter que pegar uma outra opção e eu já falei mas eu vou falar de novo que é um ganhador pra esses dois livros então esse também eu vou deixar o formulário aqui embaixo é um formulário bem breve então não deixa de participar porque tá muito fácil e gente quem não quer ganhar dois livros da Darkside e por último esse é um sorteio que tá rolando só no meu Instagram que é uma parceria exclusiva do Estante Agonal e da editora seguinte no meu Instagram eu vou estar sorteando dois livros pra uma pessoa só que é a Rainha Vermelha e a Espada de Vidro a gente sabe que a Prisão do Rei tá logo aí que é o próximo livro da série essa série é uma série sensacional que eu amo amo bastante é uma história com bastante ação com bastante reviravolta que eu sou completamente apaixonada então em parceria com a editora a gente resolveu sortear esses dois livros para os três anos do blog então fevereiro vai ser um mês de festa e de vários sorteios no Estante Agonal é obrigado a Lê por fazer essa parceria comigo também por comemorar essa data esse mês comigo também as editoras que estão dando o apoio para nós e todos os blogs que toparam a fazer junto esse sorteio muito obrigada e todos os links também o link para o Instagram para o Facebook para os formulários vão estar tudo aqui embaixo então não deixem de participar não deixem de compartilhar isso vai ser muito importante para nós e a gente está muito feliz também de presentear vocês, nossos leitores que são responsáveis por todo o nosso crescimento então é isso lembrando que a maioria dos sorteios vai até o dia 2 de março então vocês têm bastante tempo para participar mas não deixem de participar e a gente se vê no próximo vídeo tchau